Música Culinária em Evidência Música Batata frita, hambúrguer, ovo com bacon, wafer O que te relembra isso? Estados Unidos, certo? A gente pode dizer que é bem a culinária típica de lá, norte-americana Bom, na culinária Volta ao Mundo, é pra lá que nós vamos Junto com o Caio Fontenelle, que hoje vai ensinar a gente a preparar um brownie Que poucos sabem, mas a origem é de lá, é dos Estados Unidos, tô certa? Tá certíssimo, né? Eu acho que brownie é uma das sobremesas mais comidas nos Estados Unidos E cada família tem a sua receita, isso que é legal Uns colocam amendoim, outros colocam nozes, tem gente que faz com cerejas Cada um tem aquele toquezinho, é que nem o churrasqueiro, né? Cada um tem um jeitinho de fazer E a gente escolheu brownie porque eu acho que não tem nada que represente mais Estados Unidos, que quando a gente lembra assim Ah, e hambúrguer, né? Ovos com bacon, que nem você falou E na minha cabeça, pelo menos, vem o brownie E assim você vai encontrar, nossa, eu acho que quase 90% dos restaurantes de lá Como começou a história do brownie? Como surgiu? É, como vários fatos da culinária surgiu por um erro, né? Então, desde aquele fato da tartartan na França Onde a pessoa colocou o recheio errado na torta E ficou aquela torta aberta, bonita O brownie também foi um erro do cozinheiro Que ele esqueceu de colocar o fermento E aí ficou aquele bolo meio solado, meio baixo Que ele mandou cortar em quadrados para disfarçar e servir para os convidados E acabou que todo mundo ficou muito feliz com a invenção dele E acabou se tornando um ícone da culinária Caio, quando a gente fala de Estados Unidos Eu citei alguns alimentos típicos de lá A gente lembra muito de fast food Como é que seria uma rotina alimentar dos americanos? Nossa, a turma come lá Come, come muito, né? Eles são tão gordinhos Eles têm um hábito de comer, assim, muito forte São pessoas, assim, criadas ao redor da mesa Vamos falar assim Você já começa Nós aqui no Brasil temos um hábito muito distinto do deles Então quando a gente vai para lá passar uma temporada Alguma coisa assim Você começa já a notar no café da manhã Então tem alguns fast foods bem conhecidos Que são típicos dos Estados Unidos Como o Cracker Barrel Que é um... Que imita aquela comida de interior americana Aquela comida de fazenda Onde você vai pedir um prato Vem, assim, é... Umas 300, 400 gramas de presunto Mas presunto na forma de pernil, né? Aquela fatia grossa de presunto Aí vem batatas mexidas na manteiga Aí vem ovos E aí você olha aqui Nossa, mas eu não pedi Eu não pedi almoço Eu quero só um café, né? E, assim, é o costume deles Eles comem comidas muito pesadas Eles começam com o café da manhã Realmente com uma sustância, né? Que nem a gente fala Muito pesado, muito enriquecido Depois eles passam por um almoço Que também é forte Mas eles procuram mais os grelhados Coisas assim Eles têm muito hábito de comer carne de porco Frango, né? A carne ali É um dos pratos principais do almoço E depois na janta Eles tiram um pouco o pé E eles têm hábito, assim, de comer muito, muito, assim Um churrasco com molho Como molho barbecue Eles gostam muito de assar Então assar, eu digo, nos doces, na patisserie Então você vai encontrar muitas Uma infinidade de tortas Coisas, assim, muito bacanas Uma infinidade de biscoitos De guloseimas, como o Dummets Eles têm várias invenções deliciosas por lá Que a gente tem que se controlar Quando vai E o brownie é uma delas? E o brownie é uma delas Vamos, então, fazer o nosso brownie? Vamos lá É uma receita bem simples, mas bem gostosa Delícia! Vamos para os Estados Unidos Aprender a fazer este brownie Ingredientes necessários 250 gramas de chocolate meio amargo 250 gramas de manteiga 300 gramas de açúcar 180 gramas de farinha de trigo 50 gramas de noz pecã moída 10 gramas de fermento em pó E 4 ovos Para a calda 200 ml de leite 50 gramas de creme de leite 20 gramas de açúcar 60 gramas de chocolate em pó 50% É um brownie bem simples Eu vou fazer aqui a mistura Nesta tigela aqui E para decorar o prato E para dar um toque a mais Nós vamos fazer uma Um colí Uma compota De framboesa silvestre Como é que eu faço essa compota aqui? Eu uso Uma parte de fruta Para meia parte de açúcar Então aqui está A framboesa e o açúcar E eu vou deixar em fogo baixo Até criar uma consistência Ok? Não existe o ponto certo Até criar aquela consistência desejada Não precisa mexer E por favor Não ponha água Então aqui a primeira etapa Nós vamos bater A manteiga O açúcar E os ovos Até ficar bem clarinhos Então A minha dica Pegue um ovo Quebre E vá Cheirando para ver se está Com qualidade Para você fazer teu Teu brownie O açúcar Vou adicionar a manteiga E vou continuar batendo Agora a gente vai acrescentar a farinha Tá? Vamos colocar Um pouco Vamos mexer Para incorporar A massa tem que ser batida Até ficar bem homogênea Tá? Por isso eu fui acrescentando os ingredientes Um a um Agora eu vou colocar o chocolate Que deve estar amolecido Não quente Mas apenas amolecido E agora para finalizar Nós vamos acrescentar As nossas nozes Aqui eu vou adicionar Apenas uma colherzinha De fermento Que é para ele crescer um pouco Só Tá? Então agora nós vamos colocar para assar Eu costumo usar papel manteiga Que é mais fácil de desenformar E não precisa lavar a forma Então a gente põe o papel manteiga aqui E vamos levar ao forno Vamos lembrar agora que é muito importante O tempo e a temperatura para assar o brownie São 200 graus 20 minutos Aqui eu fiz uma calda de chocolate Que é só o chocolate em barra 200 gramas de chocolate em barra Com 70, 80 gramas de nata E derreti Então essa calda Eu vou colocar em cima do brownie Aqui nós estamos aqui com o pratinho finalizado Uma caldinha de framboesa Um brownie E uma bolinha de sorvete E um bom apetite E um bom apetite E um bom apetite E um bom apetite E um bom apetite